Me fala uma coisa, quem aqui não fica simplesmente fascinado com a magia dos feitiços de Harry Potter? É uma loucura pensar na variedade de encantamentos e na criatividade que a escritora teve na hora de criar cada um deles. Imagina a loucura que deve ser a cabeça dessa mulher, a J.K. Rowling, cara, o universo inteiro que deve se passar no cérebro dela de inventar todos esses feitiços maravilhosos que a gente conhece, né? Quem aí nunca praticou os feitiços quando era mais jovem que achou um galho jogado no chão ali em uma varinha improvisada, né? Sem julgamentos aqui, galera. Quem sou eu pra falar, né? Bom, e é justamente sobre isso que vamos falar hoje aqui. Eu vou listar os 10 feitiços em Harry Potter mais poderosos de todos e vou ranquear eles de acordo com a minha humilde opinião. E já adianto que o primeiro lugar vai te surpreender. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes de começar o vídeo eu quero fazer um pedido extremamente rápido e muito importante aqui pro canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês aí, do seu like e da sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e vem fazer parte da família, galera. A gente precisa bastante, tá? Esse ano é um ano super importante pra gente. A gente precisa muito se firmar no YouTube esse ano, galera. Então se eu sou digno do seu like, meu, deixa o seu like aí. Se você puder ajudar um pouquinho mais se tornando membros ou deixando o seu valeu é demais, cara, ajuda demais, porra, sem palavras. Mas o teu like e a tua inscrição já, cara, já é o suficiente demais. Se você achar que eu não sou tão digno assim do seu like, galera, não tem problema, tá? Mas apenas me dê a chance de tentar melhorar, sempre melhorar aqui pra que eu consiga trazer o conteúdo sempre melhor e mais da hora pra vocês. Então é só um pedido rapidinho. Obrigado mesmo. Em décimo lugar, Stupor Faça. A gente não podia começar essa lista de uma forma diferente. Fala sério. Simplesmente um dos feitiços mais usados em Harry Potter. O Stupor Faça é um dos feitiços mais conhecidos e frequentemente utilizados no mundo mágico de Harry Potter. E ele é classificado como um feitiço de atordoamento. Quando lançado com sucesso sobre o alvo, o Stupor Faça causa um impacto físico que pode variar de tontura leve a desmaio completo, dependendo aí da força do feitiço e da resistência da vítima. A palavra Stupor Faça é derivada do inglês Stuperfy, que significa espantar ou confundir. O feitiço é frequentemente utilizado em situações de combate pra neutralizar temporariamente um oponente, permitindo o bruxo ou bruxa ganhar vantagem ou tempo pra escapar ou lançar outros feitiços. E é importante notar que o Stupor Faça pode ser revertido pelo feitiço Enervata, que restaura a consciência da vítima atingida pelo atordoamento. Além disso, o Stupor Faça pode ser bloqueado pelo feitiço Protego, que cria uma barreira protetora contra feitiços direcionados a bruxos ou bruxas que conjurou. Esse feitiço é ensinado a jovens bruxos e bruxas durante as aulas de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts e frequentemente utilizado pelos alunos durante duelos ou em situações perigosas. Em nono lugar, Pierre Totum Locomotor. O feitiço Pierre Totum Locomotor é o nono lugar da nossa lista, conhecido por muitos como o feitiço que inspirou a admiração de Minerva McGonagall arrepiando até o último fio do cabelo dela. E também dos nós, fala sério, que cena sensacional. Esse feitiço permite o usuário dar vida a estátuas e ordená-las a atacar ou defender conforme o desejado. Essa magia foi utilizada muito bem durante a Segunda Guerra Bruxa, quando os comensais tentavam invadir Hogwarts. Ele demonstrou ser muito poderoso e eficaz em batalhas. Eu sei, eu sei, vocês devem estar se perguntando por que esse feitiço tá em nono lugar se ele é tão poderoso. Bom, a resposta é mais simples do que parece, tá? Quantos lugares você conhece que tem estátuas à disposição? Esse feitiço acaba ficando muito restrito a certos lugares e que deixa tão alto no ranking. Em oitavo lugar, Expelliarmus. Em oitavo lugar, não podemos esquecer do famoso Expelliarmus, também conhecido como Feitiço de Desarmar. Esse feitiço permite o usuário desarmar seu oponente deixando ele sem qualquer defesa. Afinal, um bruxo sem uma varinha fica bem vulnerável, né? O uso do Expelliarmus foi amplamente associado a Harry Potter. Esse feitiço foi usado por Harry Potter contra Voldemort em diversas ocasiões, sendo, inclusive, o feitiço final que resultou na derrota final do Lorde das Trevas. O Expelliarmus, ele tá aí no mesmo pacote aí do Superfaça, né? Que é um feitiço muito importante, que tem uma eficácia muito grande, né, cara? E se o bruxo e a bruxa que constrina bastante conseguem se especializar nesses feitiços, porra, se torna uma arma muito importante pra qualquer situação. Mas, muito provavelmente, alguns de vocês aí devem estar se perguntando, poxa, o Harry Potter bloqueava a Vada Kedavra com o Expelliarmus? Ele não podia estar um pouquinho mais lá pras cabeças, né, cara? Bom, galera, eu fiz um vídeo explicando isso aí, também já vou deixar aqui no cardzinho pra vocês verem o porquê Harry Potter conseguia fazer isso com o Expelliarmus, então, depois, vocês conferem lá. Inclusive, tá bem legal, modéstia à parte, tá? Agora, se a gente for considerar o Expelliarmus do Harry Potter, vai lá pras cabeças, lá, nível S, God, especial, total, né? É uma zoeira. Em sétimo lugar, Protego. O efeito desse feitiço, o Protego, varia de acordo com os desejos e habilidades do bruxo que conjura ele. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, a gente vê o Harry utilizando esse feitiço em diferentes situações. Durante sua aula de Oclumência com o Professor Snape, o Harry usa o Protego pra reverter o feitiço que tá sendo lançado contra ele, permitindo que ele visse algumas das memórias de Snape. Uma habilidade geralmente reservada ao próprio Snape, que costumava ver as memórias de Harry. Na Batalha e Departamento de Mistérios, também no mesmo livro, o Harry usa o Protego duas vezes pra interromper feitiços lançados contra ele, demonstrando sua utilidade como uma defesa super confiável em combate. A variação mais poderosa desse feitiço é o Protego Máxima, capaz de criar uma barreira quase indestrutível ao redor de um alvo. O Protego Máxima foi muito bem usado na Segunda Guerra Bruxa. A combinação de vários professores usando esse feitiço gerou uma barreira tão poderosa que nem mesmo Voldemort conseguiu ultrapassar por um bom tempo. Em sexto lugar, Sectumsempra. Na nossa sexta posição, nós temos o Sectumsempra. Essa maldição foi criada por ninguém mais e ninguém menos do que Severo Snape durante a sua adolescência. Quando ele ainda era conhecido como o Príncipe Mestiço. Ela foi criada na época pra se proteger dos valentões da escola. Valentões Marotos. Mas a raiva do Snape era tão grande que ele criou uma maldição extremamente perigosíssima. E essa maldição tem um efeito tão devastador que quando proferida, cria uma espécie de lâmina invisível que corta a vítima à distância, seguindo os movimentos da varinha do usuário. É meio que como se você estivesse controlando uma espada à distância, tipo, é meio que isso. Os cortes profundos infligidos por essa magia representam um perigo mortal, já que a vítima corre o risco de morrer devido à perda de sangue. Se o tratamento não é aplicado prontamente, as feridas podem se tornar fatais. E pra reverter os efeitos desse feitiço maligno, é necessário utilizar o Vulnera Sanento. Um encantamento capaz de restaurar o sangue da vítima e cicatrizar das feridas. E olha só que interessante esse Sectumsempra. Quem criou ele, vocês já sabem, é o Severo Snape, né? Mas ele criou ele quando era um pirralho, cara. Quando ele era muito jovem. E ele tá aqui na nossa lista de uma das magias mais poderosas. Severo Snape, adolescente, criou uma maldição extremamente poderosa. Isso só mostra como o Snape entende a magia, como esse cara é um gênio, né, cara? Respeito enorme pro Snape. Inclusive, se você quiser saber mais os feitiços que o Snape fez, eu vou deixar outro cardzinho aqui também do vídeo que a gente fez contando sobre os feitiços que o Snape criou. Cola lá também que tá bem legal, tá? Em quinto lugar, Cruciatus. Cruciatus é, na verdade, uma das maldições imperdoáveis. Essa maldição é descrita como extremamente poderosa e cruel. Capaz de levar as suas vítimas à loucura. Os Longbottom que diga, né? A versão mais poderosa conhecida dessa maldição foi a da Bellatrix Lestrange que utilizou ela pra torturar os Longbottom. Causando um sofrimento tão intenso que levou eles à insanidade irreversível. Muita gente tentou curar os Longbottom, cara, e todos falharam miseravelmente. A Bellatrix é pesada, hein? Essa versão é mais poderosa do que a do próprio Voldemort ou do Grindelwald e até mesmo de Dumbledore, se eles algum dia precisar usar ela. Quarto lugar, Império. A maldição do controle é uma magia terrível e obriga a vítima a obedecer as ordens de quem a lançou. Com o tempo, ou se a vítima já possuir resistência como o Harry Potter, é possível se libertar dessa maldição. Durante a Primeira Guerra Bruxa, o Ministério da Magia enfrentou sérios problemas com essa maldição, já que após a queda do Lorde das Trevas, alguns comensais alegavam ter sido enfeitiçados por ela. Inclusive, o Lucius Malfoy foi um. No entanto, como sabemos, nem todos eram sinceros. Havia muitos mentirosos entre eles. Agora, imagina isso no meio de uma batalha ter o poder de controlar teu oponente. Fala sério, isso é apelão demais, cara. Em terceiro lugar, Avada Kedavra. A maldição da... Também conhecido como Avada Kedavra é uma das maldições imperdoáveis mais temidas. Ela tira a vida instantaneamente de qualquer ser vivo que entre em contato com ela. Voldemort e seus comensais frequentemente usavam esse feitiço. Afinal, o que pode ser mais prático em batalhas do que eliminar o seu oponente de uma vez por todas? Além disso, é importante saber que nenhuma pessoa tinha sobrevivido a ela até Harry Potter e nenhum dos outros feitiços é capaz de bloquear essa maldição. Nenhum! E aí fica a lembrança. Assista ao vídeo lá que eu tô falando sobre o Avada Kedavra e o Expelliarm pra você entender o porquê que o Expelliarm conseguiu bloquear. Em segundo lugar, Protego Diabólica. O Protego Diabólica é um encantamento de proteção extremamente poderoso. Ele permite ao usuário criar um círculo de fogo azul ao seu redor e aqueles que são totalmente leais ao Conjurador podem passar pelo fogo sem se queimar, enquanto aqueles que duvidam das suas intenções ou desejam prejudicá-lo serão consumidos pelo fogo até se transformar em cinzas. Embora esse feitiço possa ser temporariamente interrompido com o feitiço escudo ou uma combinação de Finite e Encantatem, em mãos erradas como as de Gellar Grindelwald, ela mandou muita gente de arrasta pra cima como a gente viu nos filmes de Animais Fantásticos. E uma coisa agora que eu reparei aqui, quantos feitiços de proteção que a gente tem nessa lista aqui, né cara? Às vezes a proteção também pode ser poderosa. Muito interessante isso. E em primeiro lugar, Fogo Maldito. O Fogo Maldito é um encantamento que envolve uma dose de magia das trevas e é considerado extremamente poderoso e perigoso. Esse feitiço tem a capacidade de gerar criaturas de fogo e chamas intensas de proporções colossais. Embora um bruxo inexperiente possa ser capaz de conjurar o Fogo Maldito, controlar as chamas resultantes, é uma tarefa extremamente desafiadora e outros 500. Como exemplificado por Goyle no último filme. Esse feitiço acabou tirando a vida do Goyle, um dos amigos do Draco Malfoy. E é importantíssimo a gente ressaltar que o Fogo Maldito não pode ser apagado com água, já que ele é tão forte que a água evapora instantaneamente antes mesmo de entrar em contato com o fogo. E em comparação com o Avada Kedavra, muitos consideram o Fogo Maldito ainda muito mais perigoso. Porque ao invés de eliminar apenas uma pessoa por vez, como o Avada Kedavra faz, ele ataca em área, buscando alvos vivos sem limite de quantidade. Somente o bruxo que conjurou o Fogo Maldito possui controle sobre ele. Outros bruxos podem tentar se defender temporariamente contra o feitiço, mas não tem a capacidade de controlá-lo. Até mesmo a Hermione Granger ficou de mãos atadas quando o Goyle estupidamente lançou esse feitiço. Bom, e se a Hermione Granger ficou de mãos atadas, é que não tinha solução. Tá aí, galera! O ranking dos 10 feitiços em Harry Potter mais poderosos de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, vocês sabiam? Vocês conheciam todos esses feitiços aí? Deixa nos comentários pra gente trocar aquela ideia. E também quero ver o seu top 10. Vocês concordam comigo que esse é o top 10 dos feitiços mais poderosos? Deixa nos comentários. E se não for, deixa lá também o seu top 10, que eu quero ver o top 10 de todo mundo aí, galera. Não esquece do likezinho. Se você aí caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal. E seja muito bem-vindo, galera! Dê essa força pra gente. Sem vocês, gente. Eu não consigo manter os trabalhos aqui. Então, dê essa força pra gente conseguir sempre continuar crescendo, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho